Gente, hoje pela manhã eu estou visitando aqui a obra em que está sendo construído o asfaltamento do ramal que liga do aeroporto até a comunidade do Jacaré. Gente, quando a gente tem compromisso com o trabalho, quando a gente tem compromisso com a verdade, todas as balelas são extraviadas porque a verdade por si só ela se sustenta. Eu não preciso falar mais nada para ninguém. Todo mundo já sabe que o trabalho que nós estamos fazendo está melhorando a vida de todas as pessoas, direta e indiretamente. E assim nós vamos continuar porque nós somos o futuro. Guari é para frente que se anda. Vamos lutar sempre para continuar seguindo em frente. Eu sou o Miquel e aprovo essa mensagem.